Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde é Sua, aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho, nossa roda da fofoca e essa trinca de ases da fofoca, né? Nós estamos aqui com o Vladimir Alves, com o Tiago Rocha, com o Felipe Campos e seus bafões. E tudo isso daqui a pouquinho, porque antes a gente faz a nossa primeira página. E olha aqui, nossa primeira página de hoje não podia deixar de ser do assunto mais comentado do dia, que foi a estreia de Os Gretchens, o reality show da Gretchen, ela e toda a família mostrando o dia a dia. O primeiro episódio, de cara, trouxe uma polêmica muito grande, porque nós, que já entrevistamos a Tami inúmeras vezes, vocês que sempre acompanharam todas as entrevistas que Tami tem dado, Desde o começo, inclusive na época em que Tami tirou as mamas, era ponto pacífico, que não mexeria na questão do órgão sexual. Isso daí estava muito bem do jeito que estava, ela manteria a genitália feminina, mas num corpo, não é? Já com as características totalmente masculinas. Ela já tinha, ele já tinha a imagem de homem, que combinava com a essência, porque Tami nasceu homem, diz isso com muita segurança. Eu acredito realmente nesse tipo de coisa, em erros da natureza, sim, de uma essência feminina num corpo masculino, de uma essência masculina num corpo feminino, pode acontecer, e eu acho que esses são casos que são exemplos de que isso realmente acontece, causa um sofrimento imenso, profundo realmente, porque você se sente prisioneiro de um corpo que não é seu, que não combina com nada daquilo que está dentro desse corpo, não é? Enfim, estaria muito satisfeito já com o resultado alcançado, cabelo curto, barba, pelos pelo corpo, inclusive no peitoral, não é? E a voz já modificou bastante nesses últimos anos, eu acho que lá, Simão, dessa, o começo dessa transformação, uns cinco anos, então ninguém mais olha pra Tami e vê uma mulher, e vê aquela mulher. Não, vê um belo homem, não é? Mas é um homem. Enfim, por tudo isso é que causou um burburinho danado, tá fervendo aí nas internets, Tami, no reality da mãe, dizer que foi procurar um médico pra implantação de um pênis, não é? Ou seja, agora gostaria de ficar anatomicamente também como um homem, ou seja, da cabeça aos pés, e isso provocou um estranhamento muito grande, porque nunca foi um desejo manifesto, muito pelo contrário, não, e não, e não, tá bom, é isso, não vou mexer nessa parte, mas as coisas mudam, não é? De repente, a vivência com esse novo corpo, com essas modificações, fizeram com que Tami pensasse em ir mais adiante, em dar o último passo pra fazer um corpo com todas as características masculinas, e isso foi o ponto de polêmica, realmente, desse primeiro episódio de Gretchen. E aí acontece o quê? É importante lembrar que Tami deixou muito claro, contou pra família, falou que procurou um médico pra implantar mandiroba, foi assim que ela chamou o órgão sexual masculino, ele chamou o órgão sexual masculino, e Sula, a tia, surtou, não aceita de jeito nenhum, eu vou ler pra vocês aqui que não acompanharam o episódio, o que foi esse diálogo de tia e sobrinho, porque Sula não aceita, inclusive, por questões religiosas, já já a gente mostra, mas tem um ponto que é muito importante, de casos que já existem no mundo, inclusive de pessoas famosas, e que foram muito bem sucedidos, não é? De casos, inclusive, de se tirar o pênis fora e se construir uma vagina, e também o caso ao contrário, o inverso, como será o de Tami, se realmente partir pra esse tipo de coisa de implantação de um pênis. Porque, um exemplo disso muito grande e muito bem sucedido, a filha, que se transformou no filho da cantora Cher, nos Estados Unidos, é um homem e há vários anos, inclusive com implante de pênis, e tudo muito bem sucedido, agora documentação, como homem mesmo, corpo de homem mesmo, não é? Anatomicamente, e vive completamente feliz. Nasceu com o nome, foi batizada de Cherity, que era um nome feminino, e hoje nem isso usa mais. Eu não me lembro qual é o nome masculino da ex-filha da Cher, atual filho da cantora Cher, mas é um dos casos que se pode dizer muito bem ajustados, muito bem sucedidos, inclusive a cirurgia, não é? Então, realmente, existem casos no mundo que podem servir como um incentivo pra Tami seguir adiante nessa história. Mas a conversa com a Sula foi mais ou menos essa. Olha aqui, olha. Eu conversei com o médico, Tami dizendo, eu conversei com o médico para implantar a mandiroba, e que funciona, é uma cirurgia nova, eu vou atrás, disse o filho de Gretchen. O reality show também mostrou Tami no consultório do urologista, que explica que a cirurgia deve demorar em torno de duas horas, até que é relativamente rápida essa cirurgia. Sula Miranda, tia de Tami, é contra o procedimento. E aí entra a Sula dizendo, não, não e não, você não vai. Você falou pra mim que não faria isso. E a Sula tá certa, porque Tami sempre diz que não faria esse tipo de coisa, não é? E a Sula continua dizendo, ele, o médico, não vai mexer em nada. Ah não, a Tami dizendo, ele, o médico, não vai mexer em nada que eu tenho. Só vai colocar em cima do que eu já tenho, diz Tami, né? Não dá pra entender. A gente não consegue entender, a não ser com o médico explicando como seria, como será, como é esse tipo de cirurgia. Mas a explicação básica de Tami para a Sula, exatamente essa, que o médico não vai mexer em nada que ele tem, só vai colocar em cima do que já tem. Então, só o médico pra explicar isso. E as duas seguiram discutindo o assunto, e a Sula, que é evangélica, entra na questão da religião, dizendo, eu já garanto que ele, mas ele Deus, ele o Senhor, é isso que ela tá falando, eu já garanto que ele sabe muito bem o que você é. Quer dizer que Sula não aceita a história de Tami ser homem, né? Pra Sula, pra tia, é mulher e Deus sabe que é mulher, e a confusão é da cabeça de Tami aqui na Terra, mas não é nada dos desígnios de Deus. Então, ela apela até pra esse tipo de coisa, pra ver se consegue, que Tami não faça esse tipo de cirurgia. Então, ela diz, eu já garanto que ele sabe muito bem o que você é, diz a cantora, se referindo a Deus. Aí, e Tami, aí dá, tenta, né, descontrair o clima, acalmar a tia, começa a fazer piada, e parte pro deboche mesmo, dizendo, então, eu vou pegar o telefone, e mandar um WhatsApp pra ele, mandar um WhatsApp pra Deus, pra contar o outro lado da história, que, que ele não é, é ela coisa nenhuma, né? Que ele é realmente um homem, e que veio num corpo errado, veio num corpo de mulher. E essa discussão é a que mais está repercutindo, nessa estreia dos Gretchen's, não é? E fora que a própria Sula, depois, deu entrevistas, inclusive na coletiva de apresentação, do reality show, de que ela não está satisfeita com nada, não. Muito menos do programa, chamar os Gretchen's, porque ela diz que ela não é Gretchen. Que a ideia do programa foi dela, que era pra chamar as Mirandas, não é? Ou os Miranda, e assim, e mudaram tudo, e aí resolveu ficar os Gretchen's, e ela não gostou dessa história, porque ela não é Gretchen, ela é Miranda. As pessoas da família, não são Gretchen. Gretchen é uma só, e ponto final. Essa é uma das insatisfações da Sula, com o reality. Tanto que não se sabe se ela vai estar na segunda temporada. Essa temporada tem 15 episódios, já está totalmente gravada, Sula está em todos eles, não está numa posição que ela gostaria de ter estado, é outra coisa que Sula deixa muito claro também. Não se sabe se ela estará na segunda temporada. Mas que vai depender da maneira que ela for focalizada, né? Porque ela não é figurante de luxo, ela é ela, e elas realmente, ela e Gretchen não se dão, ela finalmente, ela deixa isso muito claro, não que ela não goste da irmã, e nem a irmã não goste dela, não é isso, não é? Elas são irmãs, elas se gostam, mas existe um choque de personalidade. Existe um jeito de ser no mundo, que o de uma não bate com a outra. E aí, a situação é muito complicada, e isso vem de anos, desde as melindrosas, quando a Gretchen saiu, deixou a Sula no grupo, e foi fazer carreira solo, né? E a Sula, inclusive, eu acho que ela carregou um pouco nas declarações, que chegou até a ser uma coisa meio invasiva. Eu acho, ainda não tenho certeza, vou discutir aqui com o Vlad, com o Tiago, com o Felipe, que eu vou botar a Sula na geladeira, porque eu achei que tudo bem, né? Ser sincera, franca, dizer até que não está satisfeito, e não sabe que vai ficar, ok, ok, mas daí, começar a mexer na vida familiar, lá do século passado, e cometer, tipo, um tipo de invasão, que eu não achei legal, ela ficar falando, que o pai expulsou a Gretchen de casa, quer dizer, a imagem que ela passou da Gretchen, não era uma coisa muito legal, e inclusive, ela fala até que implica com o jeito da Gretchen espirrar, então, se isso existe, se chega a esse ponto, dividir um reality, né? E são dias e dias passando juntas, essa coisa toda, fica difícil, fica difícil, então, acho que realmente, é uma incógnita, a permanência da Sula, no reality, na segunda temporada, tem toda essa pela frente, que pelo jeito, né? Está aí atraindo atenção, quem não viu, está querendo ver, porque as coisas realmente, né? São conflituosas, aí, são conflitantes, então, vamos ver o que acontece, mais que o ânimo de Sula, já com o projeto consumado na primeira temporada, não é dos melhores, não é dos melhores, pelo menos, nas entrevistas que a gente viu, tudo isso ela falou, na coletiva, também numa entrevista, no Notícias da TV do Daniel Castro, também consta esse tipo de declaração, né? E a gente não sabe em que ponto isso vai chegar, Gretchen, no dia da coletiva, não gostou muito dessa história, aliás, segundo a Telepadia, o site da Cristina Padiglione, os jornalistas que estavam na coletiva, não sabiam se elas estavam falando sério, se era uma pegadinha, que as irmãs estavam se desentendendo, ali na frente de todo mundo, né? Mas chegaram à conclusão agora, depois de todas essas declarações, que a Sula reafirma, de que realmente não era pegadinha, coisa nenhuma, a situação ali, é de incompatibilidade de gênios de verdade, não é falta de amor entre irmãs, é incompatibilidade de gênios de verdade, então a gente não sabe onde é que isso vai parar, porque a Gretchen falou assim, olha, uma coisa que a Sula, ela bate na tecla, é que a ideia do reality foi dela, que aconteceu na casa dela, no dia que tinha um pessoal lá, fazendo umas gravações, e que ela ficou tão empolgada, ela falou, nossa, vamos fazer um reality show e não sei o que, e aí, ela não tem o destaque de ter sido o centro, de que a ideia foi dela, nada disso, por isso que ela tinha pensado no reality, em família, com todos, não é? Tinha pensado na história de se chamar As Miranda, porque esse é o sobrenome em comum ali, em comum ali a todos, e virou os Gretchen's, mas tem um motivo para que isso tenha virado, o nome As Miranda, ou Miranda, ou Os Miranda, alguma coisa assim, já tem um registro, que é de uma família de lutadores de boxe, então o Multishow não tinha como passar esse título para o reality, não dava, seria o ideal, claro, aí o que que acontece? Resolveram apostar na figura mais famosa do reality, que é Gretchen, ainda mais nessa fase, não é? De Katy Perry, então eles apostaram nessa subida, nessa grande virada na carreira da Gretchen, para dar o nome para o reality, e aí chamar atenção, e aí foi que a Sula ficou mais melindrada mesmo, não melindrosa como na época do grupinho infanto-juvenil, mas melindrada mesmo com todas essas histórias, e a Gretchen está dizendo, poxa, mas ela sabia, tanto que ela cedeu os direitos de imagem, assinou o contrato, sabia como ia ser o reality, e a coisa está nesse pé aqui fora, mas não se preocupem, porque quem quer assistir os 15 episódios, vai assistir os 15 episódios, porque a temporada está completa, e esses desentendimentos ficam por conta da segunda, se vai rolar, se não vai rolar, mas aí ainda tem muito chão pela frente, acredito que vá rolar sim, que elas cheguem a um entendimento, principalmente a Sula, que está levantando essas questões, pela Gretchen, claro que a irmã continua, mas vamos saber, aí a ideia, a opinião do Vladimir Alves, tudo bom? Tudo bem, Sônia, boa tarde. O pessoal complica o meio de campo, o Tiago Rocha, todo florido hoje, tudo em paz. Gostei do que vi. O que? É mesmo? Eu também achei dinâmico, né? Dinâmico, pequenininho, 30 minutos, 15 episódios de 30 minutos, geralmente, quando as produções, é um reality, geralmente são 13 semanas, mas vamos fazer um todo dia, 30 minutos todo dia. Agora, me chamou muita atenção, na hora que a Tami chegou no urologista, e ele falou que era possível fazer esse implante, e mostrou mais ou menos o que é a história. É como se fosse uma bombinha, que você vai tchá, 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 e vai esfriando, entendeu? Tipo uma bexiga, né? Sim, sim. Aí a Tami perguntou assim, mas e sobre a espessura? Porque é uma cânula muito fininha, né? Ela falou, não. Mas é assim, é um dinucleitóris, é isso? Em que parte? Não, ele estava mostrando a mesa. Tá. Né? Não, não. É boa, cara. Ai, pela que eu vi, né? É que nós estamos atados. É só uma aplicação. No meu Instagram, eu conto com ele, não, aquilo. Tudo bem, que eu prossiga. Aí, tá o médico aqui, Tami tá aqui. E aí o médico joga lá em cima o negocinho. É uma peça que ele mostrou como que acontece. e que tem um botãozinho, que aí eu acho que a pessoa fica, tipo, esconde o fio e aí vai tchá, tchá, tchá. Ah, isso ficaria com Tami? É. Mas, por exemplo, tem alguns homens que não têm, não é? Tem esses problemas. Disfunção erétil. Aí usa também. Aí usa também. Aí você põe no bolso. Sim, é isso. Eu já tinha ouvido. E infla depois o... O pênis. A mandiroba. A mandiroba. A mandiroba. A mandiroba. Já foi cegonho na tela do falsir, virou mandiroba na boca de Tami. Mas foi engraçado também a hora que ela pegou e foi contar pra uma amiga. Porque ela tava aqui no celular. Ele. É, desculpa. Quer ser processado? Não, mas é. Desculpa, outra vez. Já, né? O tempo todo, é. Mas é que aquele lance, a gente conheceu quando era ela. Tá, tá. Mas é como o Tami já disse, faz cinco anos. Perdão, Tami. Perdão. Então, ele tava falando pra uma amiga, olha, você não acredita, eu vou fazer o implante. E foi contando absolutamente tudo. E a amiga? A amiga ficou meio assim, né? Até Sula, porque marcaram o café, e aí Sula Miranda foi receber a notícia. Surtou, né? Surtou, né? Aí a Sula falou assim, não, não vai me falar. Ela falou, tia, eu tenho uma novidade pra contar pra você. Ela falou, não vai me falar que tua mãe tá grávida de bom. E as duas caíram na risada. Os dois, as duas pessoas. Sim, sim. Pois bem, terminou essa história, aí Sula ficou olhando com aquele jeitão desconfiado, tipo, essa história não vai dar certo. E depois, eu não entendi porquê, mas entendi, a Fernanda Souza entrou lá pra conversar com a Gretchen e com o Tami. Numa descontração, assim, parecendo que elas faziam parte, mas tudo bem, eu entendo. Acho que o Júlio tá gravando pro Fernandinha, como o reality mostra todos os momentos do dia a dia, né? Então, acho que é bem isso mesmo. Eu acho que assim, pela repercussão e pelo acontecimento e a estreia, eu acho que quem protagonizou este episódio foi a Sula Miranda. Apesar desses desentendimentos, porque eu tô tentando entender até agora, porque já entrevistei a Gretchen, já entrevistei a Sula, já conversei com o Tami, e principalmente Gretchen e Sula falam que não há aquela rivalidade que a imprensa criou. É, mas já deixaram de falar isso, né? Já deixaram de falar. E aí agora, nas falas da Sula, ela tá dizendo que já ficou meio chateada com algumas coisas do seriado, aí eu não sei se isso tudo é uma encenação, né? Pro próprio seriado, ou se realmente é o dia a dia dos Gretchen. Eu acho que não é encenação, porque vem de encontro a tudo isso que durante anos se falou, se comentou, tem um trechinho, então vamos colocar pra quem não conferiu. Vamos lá. Eu não sou burra, não. Eu conheço teu olhar. Andressa, coitada. Não quero falar de mim, gente. Fala. Faz o seguinte, todo mundo fala de mim, porque eu não quero falar de mim. Até porque, sabe, eu sou maravilhosa. Essa sou eu. Autoritarismo da Gretchen não é fácil, não, né, gente? Vamos combinar? Misericórdia. Só Deus na causa, né? Pra dar paciência pras pessoas. Sair da disciplina, sair da organização, aí o negócio pega comigo. Não, ficar dormindo você não vai dormir, não. também dormir você não vai dormir, porque tem muita coisa pra fazer, depois da noite você não vai dormir. Mas esse é o jeito dela, então eu acho que... ela é uma turbulência, assim, é... Os números em francês. Você já aprendeu os números? One, three... Não. Un, three, Do, 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 do. Eu e minha mãe, a gente tem um raciocínio muito rápido. E o raciocínio dela não é tão rápido quanto o nosso. Ah, não tem a mesma rapidez de raciocínio. Até a gente brinca com ela que ela é a Magda do nosso amor. Olha, a Magda. Você é uma massa carinhosa. Meu Deus. De vez em quando demora um pouco pra entender o que a gente tá falando. Isso não quer dizer que ela não seja uma mulher inteligente ou não. O time é diferente. Nossa, cara, eu acho que de burra eu não tenho nada. Ai, é muito bonita pra estar com o Tami. Se eu fosse interesseira eu tava com um político, um jogador de futebol. Nossa. Qualquer coisa, porque eu tenho beleza pra isso. E eu sei, eu não sou burra. Toma. Toma. Eita. É a manjiroba. A Sula gosta de uma coisa mais sofisticada. Ela tá preocupada e, meu Deus, seu sapato vai combinar. Aí eu vou mais pelo lado do Tia Sula. assim. Eu quero mais essa idade assim. A afinidade é mais com a Sula. Ser patricinha assim, por quê? Porque o dinheiro proporciona bem-estar. Dinheiro não é pecado, dinheiro é de Deus. Eu sou a gente até a Fia Rosa. Eu não ligo de ser criticada, né? Porque, vamos lá, vou ter que dar uma adquirentinha de vez agora, porque Jesus Cristo é criticada até hoje. Quem sou eu nesse pacote todo? Eu sou o que eu sou. quem gostar, ótimo convívio comigo. Quem não gostar, vamos embora. Tá aí. Tá aí, né? Essa é a situação realmente. Agora, Sula na geladeira ou não na geladeira? Olha, eu acho que por conta de ser o primeiro episódio, e assim, ela falou um monte de coisa também, falou que não queria estar no episódio. mas assim, ela analisou a temporada como um todo, né? Eu acho que ela pode até ir pra geladeira, porque, querendo ou não, este seriado tá trazendo a Sula aos holofotes. Ela ficou um tempo fora dos holofotes, vamos falar o que é verdade. Sim. E aí, agora, este episódio, ela não pode cuspir no prato que comeu. Não, por isso que vai colocá-la na geladeira? Tá errado. Não pode comentar. Você fica aí falando coisas, né? É, uma manjeroba, um negócio que aperta. Você ouviu toda a história. Inclusive, o Tiago sabe Tem declarações dela que são complicadas. E o Tiago sabe um segredo de Tami. É mesmo, Tiago. Com relação ao cabelo. Bom, daqui a pouquinho você fala se manda a Sula pra geladeira ou não. Antes disso, só vou ler os trechos que eu achei mais fortes de declarações de Sula e aí a gente gira a nossa roda. Oi, quem me chama? Eita! O que que é? daqui a pouco vou trazer mais informações. O Silvio Santos comprou o Luiz Ricardo e o Ricardo vão embora. Ah, não! Ah, isso é pegadinha. Não, daqui a pouco mais informações. Nossa, o que a gente sabe é que o Silvio voltou a trabalhar hoje. Voltou a trabalhar e já reservou o estúdio. Então. Já pediu pra reservar o estúdio e quer gravar. Olha lá, já deve estar terminando na gravação. Não. Não, gente, não pode ser. Imagina, não pode ser verdade. Domingo a gente ainda viu ele apresentando tão bem como sempre. Mantendo os resultados. As quartas-feiras ele tá mandando bem lá no... Pra rodar, pra ganhar e só rodar. Pegadinha. Não acredito. Não, ele foi permitido. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Nossa. Um dos maiores bons caráter da TV. Um excelente profissional. um comunicador super versátil, um comunicador, ele já fez de tudo. Eu nunca vou imaginar ele em outra emissora que seja... Ele é a cara do SBT. Que não seja o SBT. E dos produtos também do Silvio, né? Do grupo Silvio Santos. Imagina. É ele. É ele. É sempre o Luiz Ricardo. Ele é ótimo. Eu acho que ele tem mais de 35 anos. Ah, mais. Claro. Muito mais. Porque era do circo. O Elias deve saber. O Elias deve saber. É, ele era de circo. Ele era do circo. Quando ele começou a trabalhar, né? Começou a fazer o bozo. Essa coisa toda. Vamos aguardar aí, gente. Eu prefiro acreditar de verdade que seja uma pegadinha, né? Eu também. Eu prefiro acreditar nisso. Vamos só encerrar o caso aqui de Tami, da Sula Miranda, essa coisa toda, que eu nem sei o que eu coloquei agora. Não, não põe. Não põe a Sula. Então deixa pra lá. Não põe. Não põe a Sula. É só o primeiro. Vai dar um tempo aí, né? Deixa eu ver algumas coisas que ela falava. Eu não tenho experiência. Você se expõe muito. Eu não tinha experiência em reality, mas a Gretchen já fez um monte. No início, eu quase desisti. As gravações começaram pela nossa festa de fim de ano de família. E reunião de família, você sabe, até o terceiro dia foi espetacular, mas depois as diferenças começaram a aparecer e quase surtei. A participação numa segunda temporada depende exclusivamente de como Sula será retratada. E ela diz, a gente sabe que em reality sempre criam personagens. Tem o bonzinho, o tonto, o vilão. Não quero que me mostrem de um jeito que eu não sou. Tanto que eu deixei claro desde o início que não iria seguir nenhum roteiro. Eu não sei fingir. Eu sou crente. Eu não minto. E aí ela fez outras declarações aqui. Deixa eu ver. Todas as nossas diferenças ficaram claras nesse reality. Mas a gente não briga. A gente se administra. Ela e a Gretchen. E aí ela diz, Gretchen sabe que eu sou desse jeito, mais reservada. E que ela é daquele que todo mundo conhece. Não sou obrigada a conviver com ela. e por isso a gente não convive. Quando a gente se vê, acontecem coisas pontuais que passam rápido. Todo mundo dá risada. As tais diferenças são muitas. A maneira de se portar à mesa, de se sentar, o tom de voz, as roupas, o estilo musical, o comportamento e até o jeito de Gretchen espirrar não são aprovados por Sula. Fica complicado mesmo, gente. E a Sula diz, precisa espirrar daquele jeito? Alto, como se ela fosse explodir. Eu acho horrível uma mulher espirrar daquele jeito. Eu não gosto, me assusta. Ela falou na cara dela. Acho que não precisa. E ela acha que a minha maneira de espirrar é frescura. Então, olha, casos de família, a Gretchen causa problemas à Sula desde a época em que eram adolescentes. Aí que eu achei que ela pesou um pouco. Quando integraram o grupo as melindrosas, elas tinham 21 e 15 anos, respectivamente. Mas a mais velha ficou apenas três meses, que é a Gretchen na banda, e logo depois se lançou em carreira solo seguindo uma linha mais sensual. E aí a Sula diz, a Gretchen quis apostar naquelas músicas que ela fez e não tinha nada a ver com as melindrosas, porque cantávamos músicas mais infantis sem apelação. Na escola era muito complicado, porque todo mundo vinha me sacanear por causa da Gretchen. Falaram um monte de bobagens, até porque o povo daquela época não achava certo uma mulher aparecer na TV fazendo o que ela fazia. Tanto que meu pai a expulsou de casa. Eu sofri demais com os comentários. E é aqui que eu achei completamente desnecessário. E é por essa parte que eu colocaria, sim, a Sula na geladeira, né? Mas vou terminar de ler que está no fim. Atualmente, as minhas irmãs aproveitam pouco tempo que passam juntas para rir e se divertir, sem ficar tocando nas rugas, nas rusgas do passado que não precisava mesmo. E ela diz, eu prefiro, a Sula dizendo, eu prefiro que cada uma viva no seu canto. Quando nós nos encontramos, tentamos viver a parte boa. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer e eu vivo a minha do meu jeito. Conseguimos na maturidade, ou seja, só agora que elas estão conseguindo viver harmoniosamente por conta disso. Porque elas quase não dividem espaço, elas quase não se veem, uma mora na Europa, a outra aqui em São Paulo, e aí quando se vê dá para administrar um pouquinho. Mas aí entrou o reality, viver, né, vários dias juntas e várias horas por dia. Aí as diferenças pintaram. Mas eu acho que essa história era de tirar lá da escola, que ela aguentava muita coisa por causa da Gretchen, que as pessoas não gostavam do que uma mulher fazia, não é verdade. A aceitação da Gretchen foi imensa. Os anos 80 eram muito mais desencanados que os dias de hoje, né, que dos anos 90 para frente. O século 20, acreditem, era muito melhor que o 21. As crianças rebolavam como a Gretchen as pequenininhas e não tinha nada de sensualidade, tinha de brincadeira mesmo, porque elas também amavam a rainha do bumbum. E elas usavam os maiores discretos, era uma coisa assim de sensualidade, mas sem uma coisa de vulgaridade. E ela é ícone até hoje por conta disso. Então não dá para falar, ó, o pessoal rejeitava. A Sula não gostava, mas não quer dizer que o Brasil inteiro não vibrasse com a Gretchen naquela época. E gosta dela até hoje. Isso foi passando de geração para geração. Ah, a Sula me pôu. Põe na geladeira. 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 Ela não falou que fala a verdade. Exatamente, que ela não mente. A gente também não. Então o que ela está falando é a sinceridade. Então a Sula me pôe na geladeira. Mas ela foi sincera, ela falou na frente da Gretchen. Mas falou que não devia. Que ela espirra diferente de tal. Tá, tudo bem. Uma sentada na frente Mas daí você chegar para a imprensa e ficar falando lá do passado, ficar falando que o pai expulsou de casa, que a Gretchen não era bem vista, que ela sofria na escola por causa disso. Ô, meu. Ela quer tomar para ela o protagonismo do seriado. Eu também acho. Bate aqui. Não pode. Não pode. É coisa de família. Não pode. Não te complô contra você. Adoro a Sula. A gente gosta de você. Nós estamos falando do reality. Esse comportamento não bate. A fala dela no reality, né? Exatamente. E agora com a imprensa. Então, deixasse só o reality nem for exibido os 15 episódios e já está detonando a irmã desse jeito. Não pode. E participa do segundo. A Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros. Entendeu? Fez o maior sucesso. Até aí também. Ela com aquele caminho rosa. Entendeu? Casa rosa. Cobri muito essas coisas. Fiz muita reportagem de tudo isso. Mas quem fez com que o reality fosse criado foi Gretchen. Por tudo que ela fez agora nesses últimos tempos. Uma coisa da Sula. Claro que com toda a família. Mas quem está em evidência agora é a Gretchen. Geladeira ou não geladeira? Geladeira. Dois a um. Pode colocar aí. Olha, Sula, quem sabe durante esses 15 episódios até saia, né? Saia. Então, mas por enquanto geladeira. Fica no segundo também que a gente gosta de inferno. A pecada, né? Não pode falar. Ai, ai, gente. Agora cadê o Elias, hein? Eu queria saber dessa história do Luiz Ricardo aí. Vai. Hoje você vai no Luciano By Night, 10h45. Sim. Sim. Então, vou assistir. Vai ter uma geladeirona. Porque eu vi a foto. Você viu a foto da geladeira? Eita. Nossa, daqui a pouco a gente coloca umas imagens. Não, olha, era muito legal, gente. A geladeira imensa. Eu acho que eu mostrei fotos pra vocês, né? Tem as imagens da chamada que inclusive... Olha lá. Olha isso. Luiz Ricardo fora do SBT. mandado embora. Estranho isso, gente. Olha, não gostei. Não é possível que o Silvio passa férias ótimas, né? E de repente quando volta já começa com demissão e de pessoas tão queridas, sem não. Olha aqui, gente. Tem um trechinho. Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra vocês do que vai ser hoje. Olha lá. Isso daqui é a chamada, tá? Mas eu tô mostrando só que vocês vão ver, ó. Aí tem a geladeira. Vocês viram? Joelma é uma das... E também tem o tapete vermelho que a Luciana me chamou pra desfilar com ela no tapete vermelho. Olha só o que que foi. Isso é só o começo, gente, do que vocês vão conferir hoje, né? 22h45, bem lembrado aqui pelo Tiago, no Luciana By Night. Então a geladeira gigante, tem o tapete vermelho também e depois tem muito mais. Tem um telefone ali que vocês não vão acreditar no que vai rolar. Você já enche? Imagina encher uma grandona. Olha, vai faltar nome de artista. Será que a Joelma foi ou não foi pra geladeira? A gente fica sabendo hoje à noite. Olha, a geladeira era maior que a Luciana, que é altíssima, né? Então ela mesma estranhou isso. E aí a gente desfilando no tapete vermelho. Arrasamos, arrasamos. Daqui a pouco a gente fala. Olha, Bafões de Felipe Campos em um minutinho.